Olha aí o bichão, você acha que essa âncora aqui está bem ancorada ou não? Eu fico gravando toda hora esse cara aqui no meu Instagram, arroba velejavida E meu, que história é essa dessa tinta que os caras pintaram e daí um ano sem limpar, cara? Nunca vi um bagulho desse, vamos ver ali, vamos entrar aqui na marina e descobrir que tinta é essa Quem sabe você aprenda alguma coisa nesse canal, né mano? E se você já aprendeu alguma coisa aqui, lembra de deixar o like pra eu saber que você aprendeu E se inscrever também, quem sabe dá uma fortalecida no meu canal aqui, né? E é legal ir gravando assim porque eu passo pelos velhos e os velhos ficam tipo, os caras mó idiotas falando pra câmera Enfim, tô falando pra você, tô falando pra câmera, né? Então é isso, vamos ali, ó, veleiro beduíno, veleiro beduíno, é ali, ó Do arroba siga o vento, se você não segue o vento, segue aqui, ó Não é bem aqui, é esse endereço, na verdade, tu vai lá no Instagram e segue lá Pera aí, vamos entrar aqui Aqui, ó, marina Itajaíl Itajaílson, que os barquinhos ficam na gaveta Vamos lá, já gravei vídeos aqui Você já viu os vídeos que eu gravei aqui, já ou não? Comenta aí pra eu saber se tu tá assistindo direito Ó, consegui entrar, aqui tá a marina Ó, maio, eu tava comentando aquilo que eu falei pra você Você falou que você pintou e nem precisa limpar, assim? Como é que funciona essa tinta? Então, a nossa é de um ano, né? Aí acabou passando, deu um ano e seis meses Mas a gente gostava sempre do resultado Porque tava até com pouca traca Agora a gente já tirou e tal Ah, eu vou passar aqui na tela o vídeo como tava É E aí agora, você que tá limpando É, aí só pra complementar, né? É Aí o... nesse um ano e meio, mais ou menos Teve uma vez que o mergulhador passou pra... Uma vez em um ano e meio? Mas, pô, foi... durou um monte, assim, sabe? Sim, sim A gente viu, assim, que eles faziam uma tinta Jean-Ville Mas a gente compra aqui navegantes Que eles passam de pesqueiros aqui E custa caro, assim, por exemplo Esse barco, ele tem 31 pés, né? É, na época a gente... era 300 e pouco a lata Já era bem em conta, agora tem 500 E vai quantas latas, mais ou menos? Nossa, agora vai uma lata E a gente não vai passar... Só uma? É E a gente não vai passar primer Porque já é a mesma tinta, né? Ah A primeira vez a gente passou primer Porque a gente não sabia A tinta aqui embaixo Aí, como a gente já sabe Agora, a gente só vai passar a... Meu, vale muito a pena, mano Vale, vale, muito a pena E aqui você já rascou tudo É, já foi raspado Mas já foi ontem Agora eu tô passando o lava jato Certo Depois eu uso a esponhinha ainda Pra tirar tudo que ficou Essas... Tipo esses olhinhos Urgente, urgente, urgente Chegando ao fim do 15º projeto Só mais esses números Cabe aqui na minha tela Bem pequenininha Aproveita, você tem chance ainda Tem 17% aqui Nothing like I've ever seen It's just a thing of beauty E depois o Dudu ainda vem com uma lixa e vai lixar tudo Aí depois que ele lixar eu lavo de novo E aí a gente começa a fazer o processo da pintura De pintura Você acha que vai dar pra fazer a... É, bom, agora já são 2h e 18h Já não vai dar hoje É, hoje a gente pensa talvez em lixar Não sei se vai dar tempo que o Dudu está em outra operação lá Aham Mas amanhã com certeza já começa a pintura Vai lixar, demora umas 2, 3h para lixar Sim Mas você acha que tipo assim É porque eu lá em Ubatuba, por exemplo Se não limpar a cada 20 dias Lascou Mais ou menos há um mês assim já é meio puta Então um mês sem limpar Sim Você acha que aqui a água é diferente Depende de cada lugar, né Aqui tem um pouco de água doce Também junto e tal É E aqui o pessoal já falou A gente já viu pessoas de lá de cima Falando que lá pega mais crata Ah, é Porque você que não sabe Nós estamos aqui em Itajaí E tem o... É um canal, é um rio, né Mistura água doce com salgada Olha isso Isso, meio salobre E é bem aonde ficam aqui os barcos No pia Mas muita diferença, tá louco Foi isso que eu mais assustei Quando você falou Não, a gente limpou uma vez Falei, como assim uma vez? Isso aqui junta em 30 dias Lá em Ubatuba Em 40 dias É, é verdade Tinha só mais aqui mesmo Caraca, mano E a gente A gente estava preocupada Porque a gente bateu a nossa filha, né Olha onde que vocês bateu Aqui, ó Aqui, a pontinha Dá pra ver, né E aí Vai, deu uma amassadinha A nossa sorte é que ela é... Ela é... Deixa eu ver o que eu reparo agora, né Não tem nada estrutural Mas a nossa sorte é que ela é maciça, né Verdade, né Deu mó medão É Quando a gente bateu, na verdade foi numa... Foi lá no Rio de Balneário Camburu Um pilar que é uma... Um antigo... Um antigo trapiche que tinha ali Eles demoliram e ficou o pilar embaixo Ah, merda E não tem um aviso, nada Tinha Tinha, mas vocês não viram Tinha um aviso no avionics, né Ah, tá Mas não tinha uma boia, né Não, não tinha nada boia Mas assim, os bales no menor, né Tinha um bom susto e tal E pegou bem na pôr Mas um pouquinho não pegava quase, né Parece Não sei como era lá Mais um pouquinho não pegava Só que aí na hora acontece Dá um medo Dá a impressão que vai... É, na hora a gente já viu o espanhol tudo Eu fiquei esperando, né Porque não ficou assustado Realmente não sabe, né O que que é ele e tal Mas a gente já deu uma boa olhada e tal Não afetou nada Não afetou nada Não, não afetou nada Não, não afetou certinho E aí agora a gente tá preparando aquela Nossa viagem pro Rio aí, né A gente sobe aí mês que vem É por isso que vocês estão fazendo essa obra Exatamente Porque como eu te disse A gente tava com pouca craca Então tipo, daria pra esperar mais meio ano Pra subir dois anos, entende? Mas lá ia pegar muito, né É E também porque a gente Tinha que ver essa questão daqui Tinha que ver uma osmose que tinha no Leme A gente já tinha reparado Mas não sabia como é que tava Se tinha dado certo, né É Deu tudo certo, graças a Deus É Então a gente vai subir com a cabeça limpa E o casco limpa E o casco, sim Não, com certeza E diz uma coisa Uma curiosidade minha Vocês estão morando aqui já Pra quem não sabe Não acompanha Vocês estão morando aqui Dois anos já Há dois anos morando no barco e tal E quando vocês precisam fazer Essas manutenções, assim Tem que agendar com muita antecedência A gente tava agendado já há dois meses Dois meses já Aí tem uma filinha e tal Mas tranquilo, eles tentam encaixar conforme vai precisando, né Por exemplo, urgência, tira e acabou E aí tem um custo a mais Pra estar aqui Muito caro Cara, depende se você sobe no forque ou se sobe no trevo, né No caso de vocês aqui O nosso foi no limite Que deu pra subir no forque É de acordo com o peso ou com o tamanho Com o tamanho Com o tamanho, né É, o peso influencia também Mas é mais a largura, né Ah, sim Então o nosso barco aqui Na verdade o projeto dele tem 30 pés e meio Então ele deu no limite ali pra subir O barco acima disso já não sobe no forque Aí tem que ser no trevo ali O forque que ela diz é tipo uma empilhadeira gigante Exatamente, é Isso E aí Sai mais barato Sai bem mais barato Aí é por pé Aí é por pé também Os dois são por pé Os dois são por pé Só que um é mais caro que o outro É Mas nada muito absurdo, assim Cara, eu acho que Até a ver com o que é da tabela 9 Mas é uma diferença grande, assim É Uma diferença, uma boa diferença É uma baita estrutura, né É, eu acho que A gente até comentou ali Que a gente não ia ter grana pra subir no trevo dessa vez Se não desse ia lascar tudo É Ia ter que subir no forque Porque a gente tava com A grana certinha É, exatamente E aí vocês tão fazendo muito charter Falando em Dinheiros Dinheiros Agora deu uma paradinha, né Passou o verão ali O verão deu bastante E agora também a gente tá nessa preparação da viagem A gente tá dando um foco legal no barco Que legal Mas até eu comentar contigo A gente vai abrir vaga pra tripulação Pra subir na Vamos, vamos divulgar pra galera Vamos, vamos Vamos erguer com o meu juiz O Claudião Ele conseguiu umas pessoas aqui pelo canal Hoje eu vou até falar com ele Hoje é dia Não sei como você vai ver Dia 26 do 4 Vai rolar uma live no Instagram Com ele Mas vamos botar um povo aí sim E como vocês vão fazer? Vai a família completa? Vai ficar quanto tempo lá? A gente, a nossa ideia é ficar dois meses, né? Mas a gente tá com a... Intenção de ficar mais Não, a intenção é dois meses A gente tá de mente aberta Se surgir alguma coisa Bastante coisa aprende a gente aqui Trabalho e tal Na escola do Cadu É verdade Mas a gente, tipo, não tem muitos planos A gente quer ir ficar dois meses E o que acontece A nossa ideia agora é tirar férias, sabe? A gente quer... A gente trabalhou bastante Esses dois anos aqui, ó Ralando, com o meu colenado É muita manutenção E pouco velejo, não é verdade? É, não E a gente, tipo, correndo atrás de grana Pra terminar o barco E aí, tipo, quando não tava trabalhando Fora do barco Tava trabalhando no barco Então, tipo, agora é... É duro, né? Ainda com criança pequena Com criança, é Não é fácil, não Bem, agora a nossa ideia é ir... Dois meses de férias Dois meses de férias Mas a gente quer produzir muito conteúdo pro canal, né? Sim, vai ser legal Agora o nosso canal é Siga o Vento No YouTube É, eu já falei no início Mas aqui tá passando de novo É Segue eles lá E aí, vai ter bastante conteúdo legal Na nossa viagem aí Sim E pra editar lá no barco, tranquilo? Ah, tranquilo, tranquilo, é Com o computador lá Agora a gente tá com placa solar top Ah Com o paradinho aí Eu sofria nisso Sabe que foi daí Dessa época que eu fui morar lá no... Na represa, na época Não tinha placa solar, tinha nada E aí que eu comecei a editar pelo celular E eu não consigo mais voltar pro computador agora Não, outro dia tá tudo com o celular É, tudo com o celular Peguei a maior prática agora Caramba Verdade, verdade Ué, eu já tenho uma... Já sou bem travada assim com o celular, cara É A elasticidade pelo computador assim Mas é, pelo computador é muito mais fácil Só que a necessidade fez eu aprender Claro, claro Foi, claro Ah, depois eu vou mostrar a tinta Eu fiquei interessado Próximo mês Eu vou, de fato, vou ver essa tinta mesmo Claro, claro Bem bom Porque ela é bem mais barata do que as normais Bem mais barata Bem mais barata A gente tava comentando Tipo, qual custo-benefício dela E ela deu super a pena E a gente já tinha pintado Nosso T17 Na época Aí depois a gente pintou Na lancha de um amigo Tudo essa tinta E toda a gente, né Mão de obra Foram testando, é E aí Depois pintamos o beduíno Agora vamos pintar de novo Tipo, pô, bem legal Muito bom Viu? Fica a dica pra você Gostou? Comenta aqui Que tinta que você usa Quanto tempo que dura E que região que você tá Que a gente vai fazer esse estudo Boa Já falei de Ubatuba Fala da sua região Ela contou aqui da região de Itajaí Que a água é meio calabresa Meio mussarela E tal E quero saber de você Ah, obrigado Quer falar alguma coisa sobre isso? Ah, tranquilo Até amanhã Agora é passar o Lava Jato Pra trabalhar Boa, boa Não vou mais atrapalhar ela Que ela saiu cheia de craca E foi lá me atender lá Mas tá limpinho Não ficou ruim não Obrigado Obrigado Obrigado, viu? Manda um abraço pro Dudu Vamos ver se da próxima Que eu vier Se ele vai tá aí presente Trabalhando Porque eu só vejo você trabalhando A verdade é essa Sem querer dizer nada Não, por trás das câmeras Ele trabalha Por trás dele trabalhar Então tá bom Tá perdoado Tá aí, olha Mais um aprendizado Tá Quem falou dessa tinta também Foi o Juca Essa tinta não Mas tinta de pesqueiro Acho que é a Tritão Que ele usa Depois eu vou ver Se eu faço um vídeo Pra ele explicar pra gente também Tá bom? Lembra de se inscrever Cara Cara, por favor Faz essa ajuda Pra nós Comenta também Deixa o like Completinho aí Pra dar essa força pra gente Valeu sempre Trazer conteúdo pra você Assiste esse vídeo Que tá aparecendo aqui na tela Também Pra dar essa força Tamo junto Até o próximo E tchau